A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça excluiu o crime de lavagem de dinheiro de oito réus de uma operação da Polícia Federal. O motivo da retirada foi que a denúncia dos envolvidos não descreveu as características do crime, como a conduta de ocultar ou dissimular a origem de bens ou valores obtidos de forma ilícita. O relator do caso do STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonsica, retirou a denúncia dos réus Fábio Simão, Omésio Ribeiro Pontes, Paulo Otávio, Alves Pereira, Márcio Evandro Rocha Machado, Renato Araújo Malcote, José Roberto Arruda, Dorval Barbosa e José Ostaque de Oliveira. A decisão não abrange outros crimes pelos quais os réus respondem na Justiça.